Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futbolteangame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. E hoje é dia de vermos as últimas e principais contratações confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional, onde temos muita coisa para falarmos, principalmente da Europa. Então, sem muita enrolação, já deixa o like que apoia e incentiva o meu trabalho, compartilha com seus amigos, que ajuda na divulgação, e não esqueça de comentar das contratações que você mais gostou. Agora sim, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Começando no Brasil, onde o Remo anunciou o atacante Matheus Oliveira, de 23 anos. O atacante estava no Atlético Goianiense e chega até o fim da segunda-ona do Brasileiro. Thiago Reis foi emprestado pelo Vasco a confiança até o fim da temporada. O jovem atacante de 21 anos estava sem espaço no Clube Carioca e foi emprestado para adquirir mais experiência. O CSA anunciou o lateral-esquerdo Hernandes, de 33 anos. Ele chega para a sequência da Série B. O defensor estava atualmente livre no mercado após deixar o Mirasol. O Atlético Goianiense anunciou o Jonas Toró como reforço para a Série A. O atacante, de 22 anos, chega por meio de um empréstimo até o fim do ano e pertence ao São Paulo. Já o Bahia anunciou o meia Lucas Mughini. O argentino, de 29 anos, reincendiu seu contrato na Turquia e chega sem custos, assinando até o fim do ano que vem com o tricolor baiano. Juliano foi anunciado pelo Corinthians. O meia, de 31 anos, assinou até o fim de 2023. Atualmente, Juliano estava livre no mercado após reincendir o seu vínculo com o Istambul-Besta-Casseír, na Turquia. Por isso, ele chega sem nenhum custos ao time paulista. Emanuel Masd reforça o Orlando City até o fim do ano. O lateral-esquerdo, de 32 anos, deixa o Boca Juniors, da Argentina, sem nenhum custo e reforça o clube da MLS na sequência da temporada. O Miditilande, da Dinamarca, anunciou o zagueiro Juninho, de 26 anos, que assinou um vínculo válido por cinco temporadas. O jogador tinha os seus direitos divididos entre Bahia e Palmeiras. O total da operação foi de cerca de 1 milhão e 600 mil euros. Promessa do futebol israelense, o ponta Lial Abadá foi anunciado pelo Celtic da Escócia, reforçando o clube por cinco temporadas. Para ter o jogador, o time escocês pagou cerca de 4 milhões de euros. Kyogu Furuhashi também assinou com o Celtic até 2025. Para ter o japonês, de 26 anos, o time escocês pagou ao Vizal Cobb, do Japão, cerca de 5 milhões e meio de euros. O Red Bull Salzburg, da Áustria, anunciou o promissor atacante croata, Roku Simit, de apenas 17 anos. Simit assina até 2024 e chega do locomotivo da Croácia por 4 milhões de euros. Ex-Chape, Lourenci, foi anunciado pelo Gostep, da Turquia. O atacante, de 25 anos, assina até 2024 e chega sem custos do Gil Vicente de Portugal. Com passagem pelo Bayern de Munique, o experiente zagueiro Bedstuber, de 32 anos, assinou Cluser, da Suíça, até o fim da temporada. O defensor chega sem custos do Estugarda, clube que disputa a 4ª divisão na Alemanha. O Basel, da Suíça, anunciou o Sebastiano Esposito. O atacante, de apenas 19 anos, chega emprestado da Inter de Milão até o fim da temporada. Após isso, o Basel tem uma opção de compra. Se caso for exercida, a Inter vai ter uma opção de recompra no futuro, já que trata o atacante italiano como muito promissor. Destaque desta Eurocopa, o goleiro Thomas Vaclique assinou com o Olympiacos, da Grécia, até 2023. Com 32 anos, o Tchaco não renovou com o Sevilha, da Espanha, e assina sem custos com o clube grego. O experiente meia Curtiti assinou com o Paochi, da Grécia, até 2023. O jogador, de 32 anos, chega emprestado do Parma, até o fim do seu contrato com o time italiano. O Ajax anunciou o atacante Steven Berg-Ross. O atacante, de 29 anos, assina por quatro temporadas e chega do Feyenoord também da Holanda por 5 milhões e meio de euros. João Pégolo foi confirmado pelo Porto. O jovem atacante, de apenas 19 anos, vai jogar de início no time B. Pégolo pertence ao Inter e fica emprestado por um ano, tendo a opção de compra após esse período. Ainda em Portugal, o Benfica anunciou o meia João Mário, que foi campeão português na temporada passada com o Sporting. O jogador, de 28 anos, chega sem custos após reincidir o seu contrato com a Inter de Milão. Com o Benfica, o meia assinou um contrato válido por cinco temporadas. Recém-promovido a Bundesliga, o Grelter Furt anunciou o Adrian Fein, de 22 anos. O jovem volante chegou emprestado do Bayern de Munique até o fim da temporada. O Grelter Furt anunciou também o zagueiro Justin Hoggman, que tem 23 anos. O defensor estava sem espaço no Hoffenheim e foi emprestado até o fim da temporada. O jovem zagueiro belga Sebastian Bornau assinou com o Wolfsburg. Para ter o defensor, o time alemão pagou cerca de 13 milhões e meio de euros ao Colônia. O contrato tem validade até 2026. Lucas Zane Mecha também assinou com o Wolfsburg. O atacante, de 22 anos, chega do Manchester City por 8 milhões de euros. O contrato tem validade por quatro anos. O Bayern Leverkusen anunciou o jovem lateral-esquerdo Michel Bakker. O holandês, de 21 anos, estava na lista de transferências do PSG, que acertou a venda em 7 milhões de euros à vista e mais 3 milhões em bônus. O lateral assinou até 2026 com o time alemão. O Venezi anunciou o meia Tanner Tesman, de 19 anos. O time italiano pagou valores acima de 3 milhões e meio de euros ao Dallas da MLS. Assinando com o meia até 2025. Destino do Guiê foi anunciado pela Udinese da Itália. O lateral-esquerdo, de apenas 18 anos, chega emprestado por um ano junto ao Elas Verona. Tendo compra obrigatória, com condições no contrato. A Roma anunciou o goleiro Rui Patricio, de 33 anos. O português assinou com o time italiano até 2024. Para tê-lo, a Roma desembolsou 11 milhões e meio de euros ao Wolverhampton. A Lazio anunciou o retorno do meia atacante Felipe Anderson, que assina por quatro temporadas. Para ter o brasileiro de 28 anos, a Lazio pagou apenas 3 milhões de euros. Enquanto o West Ham manterá 50% do passe do jogador, visando, lógico, uma futura venda. O Milan anunciou a contratação do atacante Oliver Giroud, de 34 anos. O experiente atacante vai vestir a camisa de número 9 e assina por duas temporadas. Além disso, o time rossonero pagará cerca de 1 milhão de euros ao Chelsea, que liberou o atacante francês no seu contrato. Mais um reforço confirmado no Milan para a sequência da temporada foi o lateral esquerdo Balotouré, de apenas 24 anos. O defensor chega em definitivo do Mônaco da França, por 4 milhões de euros, e assina com o clube rossonero até 2025. O zagueiro Lucas Perin foi anunciado pelo Strauss-Borg da França. O defensor, de 22 anos, assina por empréstimo de uma temporada, e com a opção de compra, tendo hoje seus direitos ligados ao Olympique de Marsella. O Strauss-Borg anunciou também o atacante Kevin Gameiro, que aos 34 anos, assina por duas temporadas, e chega do Valencia lá da Espanha, sem nenhum custo. Já o Troyes anunciou o meia Arena Urippar, de 28 anos. O jogador assina até 2025, e chega do Nimes, também da França, por quase 3 milhões e meio de euros. Kamalden Suleymane foi anunciado pelo Rennes. O jovem atacante ganês, de apenas 19 anos, assina por cinco temporadas, chegando do futebol dinamarquês por 15 milhões de euros. E o Monaco anunciou o ponto a Ismael Jacobs, de apenas 21 anos. O alemão assina por cinco temporadas, e chega do Colônia, da Alemanha, por 7 milhões de euros. Melvin Bardi reforça o Nice na próxima temporada. O jovem lateral-esquerdo, de 20 anos, chega do Lyon por 3 milhões de euros. O tempo do contrato não foi revelado. O Nice anunciou também o promissor Calvin Stengs, que foi comprado do Alkmaar, da Holanda, por 15 milhões de euros. O ponta, de 22 anos, assinou com o time francês, por cinco épocas. Luan Pérez é mais um reforço confirmado pelo time de Jorge Sampaoli para a temporada. O zagueiro, de 26 anos, assinou por quatro épocas, após deixar o Santos. O Marsella pagou ao Peixe cerca de 4 milhões e meio de euros, e o nome era um pedido especial de Sampaoli. William Salle vai mais um reforço confirmado do Olympique de Marsella para a sua zaga. O zagueiro francês, de apenas 20 anos, chega emprestado junto ao Arsenal, pelo período de um ano. Por se tratar de um jogador jovem e promissor, o Arsenal não colocou opção de compra, retornando ao time inglês após esse período. O Paris Saint-Germain anunciou de forma oficial a contratação de Jean-Louis de Donnarumma, que tem apenas 22 anos. Algumas semanas atrás, o time francês já tinha firmado um acordo, mas esperou até o fim da Eurocopa para anunciar o jogador. O goleiro assina até metade de 2026, chegando sem nenhum custo, após não renovar o seu contrato com o Milan. Adalberto Penharanda reforça o Las Palmas, na segunda divisão espanhola. O atacante venezuelano, de 24 anos, fica emprestado junto ao Watford, pelo período de um ano. Kiko Katsili está de volta à Espanha. O goleiro, de 34 anos, assinou por empréstimo com o Elche até o fim da temporada, sendo que pertence atualmente ao Leeds United. Quem também anunciou o novo goleiro foi o Real Sociedad, que anunciou o australiano Matt Uriand, de 29 anos. O goleiro chega sem custos, do Braiglton, e assina por duas épocas. De volta à La Liga, o Raio Valecano anunciou o seu primeiro reforço, que é o lateral esquerdo Ivan Ballyu, de 29 anos. Ele assina por duas temporadas e chega sem custos, do Almeria. Livre no mercado após reincendir com o Villareal, o atacante Carlos Baca assinou com o Granada. O colombiano, de 34 anos, fica por lá até o fim da temporada. O jovem Meiamontio, de 21 anos, deixou o Barcelona sem custos após o seu contrato sem serar, e assinou agora com o Granada, com um contrato válido até 2025. O senegalês Bola Yedia, assinou por cinco temporadas com o Villareal. O atacante, de 24 anos, foi comprado do Rennes, da França, por 12 milhões de euros. O Valencia anunciou o seu primeiro reforço para a temporada. Trata-se do zagueiro paraguaio Omar Alderete. O defensor, de 24 anos, assina por empréstimo até o fim da temporada, pertencendo ao Hertha Berlin. Ao fim do empréstimo, o time espanhol tem opção de compra. Acertado há algumas semanas com o Atlético de Madrid, Rodrigo Depou foi finalmente anunciado de forma oficial nessa semana. O meia, de 27 anos, foi comprado da Udinese, da Itália, por 35 milhões de euros, e chega como grande contratação para a temporada. Campeão da Copa América, o argentino assinou com o time de Madrid até 2026. O Crystal Palace anunciou o goleiro Remy Mathius, de 27 anos. Ele assina por duas temporadas. O arqueiro chega sem custos, no Sunderland. O Palace anunciou também o zagueiro Marc Guéry, de apenas 21 anos. Ele assina um contrato válido por cinco temporadas. O jogador é uma grande promessa e foi comprado da base do Chelsea, por cerca de 23 milhões de euros. Pierre Les Melos foi anunciado pelo Norwich até 2024. O meia francês, de 28 anos, foi comprado do Nice, da França, por 6 milhões de euros. O Bryghten anunciou o jovem goleiro, que é o ex-Scherpen, de 21 anos. Ele chega do Ajax, da Holanda, por cerca de 5 milhões de euros. O tempo do contrato não foi revelado. Ryan Bertrand assinou com o Leicester City por duas temporadas. O lateral esquerdo, de 31 anos, chega sem custos, após seu vínculo com o Southampton, sem ser ar. Após a saída de Rui Patricio, o Wolverhampton anunciou o José Sá como substituto. O português firmou um contrato válido até 2026. O goleiro, de 28 anos, foi comprado do Olympiacos, da Grécia, por cerca de 8 milhões de euros. Bom, galera, então essas foram as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like, compartilha com seus amigos, que ajuda muito na divulgação do canal. Não esqueça de deixar aqui nos comentários as contratações que você mais gostou do vídeo de hoje. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, tchau!